Música Nesta semana uma notícia ocupou tristemente espaço na mídia nacional e internacional, polarizou as atenções e também despertou muitas discussões. Aconteceu no Rio de Janeiro. Entre tudo que foi falado sobre o sequestro e a morte daquele rapaz, o que me chamou a atenção mesmo foi uma notícia publicada no portal UOL, que eu quero ler agora para você. Todos os dias, Paulo César Leal, de 54 anos, leva sua filha, a historiadora Rayane Leal, de 24 anos, ao ponto de ônibus. Na manhã de ontem, não foi diferente. Por volta das 4h40, Paulo acompanhou Rayane até ela entrar no ônibus da aviação Galo Branco, que faz a linha Alcântara-Estácio. Mas aos poucos minutos depois, recebeu a notícia de que ela era uma das 39 vítimas do sequestro do ônibus que parou na ponte Rio-Niterói e durou mais de três horas. No primeiro momento, Paulo pensou que, pelo horário em que o sequestro foi noticiado, podia não ser o ônibus em que Rayane estava. Mas a dificuldade em falar com a filha aumentou a preocupação. Paulo informou que acompanhou os desdobramentos pela televisão e foi por onde também descobriu, ao mesmo tempo, que a filha era uma das vítimas e que havia sido liberada pelo sequestrador. Ele disse, Outros reféns contam que o sequestrador William Augusta Silva, de 24 anos, liberou primeiro os reféns que estavam passando mal com o cheiro do spray de tinta usado para bloquear a visão externa ao ônibus. Paulo não soube explicar se o mesmo aconteceu com Rayane, mas ficou aliviado em ter notícias da filha um pouco em pouco tempo. Abre aspas. Reconheci ela na hora em que saiu. No primeiro momento, a gente não quer acreditar, mas a imagem passou mais uma vez e confirmei. Ainda não respirei, mas estou tentando. Paulo contou isso na porta da delegacia de homicídios de Niterói, onde Rayane prestou o depoimento. Enquanto aguardava Rayane ser liberada pela polícia civil, Paulo socorreu a mãe do sequestrador William Augusto da Silva. A identidade da mulher será preservada. Ela chegou à unidade com o rosto coberto e, cerca de uma hora depois, saiu à área externa. Inspetores da polícia civil afastaram a imprensa e pediram respeito à dor da mulher e explicaram que ela estava passando mal. No portão, foi possível ver Paulo César consolando a mãe de William Augusto. Ele explicou sua motivação. Abre aspas. Como ser humano, fui ajudar, porque naquele momento a dor é dos dois lados. Eu não tenho poder de julgar nem falar qualquer coisa que seja boa. Só falei para ela ter calma e confiar. O que eu vou fazer, o que eu vou dizer para ela, de conforto, não tem o que dizer, contou Paulo. O pai de Rayane ainda contou que irá orar pelos familiares de William. Abre aspas. Infelizmente, aconteceu isso com ele. Deus não quer isso para ninguém, mas naquele momento não tem o que fazer. A gente ora pelos familiares, pela mãe dele, mas ainda bem que minha filha está bem. William foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar por volta das 9h30 de ontem, acompanhado de dois paramédicos. William estava numa maca, coberto por uma manta térmica e com um balão de ar. Segundo o sargento Pontes, o homem chegou vivo ao hospital, mas a Secretaria de Saúde confirmou a morte minutos depois. Em meio a toda essa tragédia, que poderia ter sido muito maior caso o sequestrador tivesse posto fogo no ônibus, é alentador ver atitudes de compaixão e misericórdia como a manifestada pelo senhor Paulo César Leal. Ele agiu como um verdadeiro cristão, enxergando por cima da cortina de medo e ódio o coração dilacerado de uma mãe. Nessas horas em que palavras são insuficientes, de fato, orar pelos que sofrem é um grande gesto de amor e humanidade. E que Jesus volte logo para nos tirar deste mundo sequestrado por Satanás.